É isso, é isso, eu faço minha rima, é meu serviço O que eu faço, esse é o ócio, então eu tô no serviço São ócio do negócio, meu negócio é quebrar osso O que eu faço é a minha rima, então eu passo disso, eu posso Filho, tu não consegue, mano, cê tá ali Faça uma rima, agora sinta aqui Que você é a queen, lá de farra, te critica Que encontrei aqui, é crítica, minha rima que te critica Cê não faz a rima, então a rima agora simplifica E simplifica Seu talento é quebrar osso, sabe, meu mano, meu rap é perfeito Realmente é quebrar osso, alta, tenho dó do seu esqueleto Essa aqui é a parada no free, sabe, né, mano, que é improvisação Sabe, né, mano, você fala bosta, na verdade cê tá de tiração Sabe, né, mano, você se fudeu, não vou furar o coro dela com o meu Sabe, né, mano, que latifé é monstra, mas tá suave, ela é ela, eu sou eu, entendeu Qual que é a fita, meu parceiro, sabe, né, meu mano, e hoje cê não some Dora, eu posso parecer com ela, mas se eu vencer vai ser com meu próprio nome É isso, hein, família Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Muito barulho, quem gostou das rimas da Cista ali Ô, tá parecido, vamos ajudar aí Vou tá em um MC só Barulhos e, é isso Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Mota Muito barulho, quem gostou das rimas da Cista ali Eita porra, levanta uma mão e segura pro Mota Só uma mão e segura, certo? É isso, relaxa, nego, relaxa Pode abaixar, pode abaixar Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas da Cista ali Só da Cista, uma mão, é isso, deu Mota Certo? Mota um a zero E tudo que vai Mota Já foi? Vai de novo? De novo? Batalha dos estudantes, essa é nossa gang, o que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Aê, 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 aê Suave, suave, suave Ele me chamou até de Queen Latifah Só que raquitica Tá suave, né, meu mano Que eu vim pra te explicar Cê sabe que esse rap nessa porra é um todo Não era você que tava cansado de ser julgado pelo corpo Entendeu? Toda sua dália vocês falam que ele é gordo Mas tá suave, mano Que é assim que é a parada Cê sabe, né, meu mano Que essa aqui é a improvisada Ele pode tentar e não vai arrumar nada Não é parada E esse improvisado Você come e sai fora O famoso cachorro magro Vai dar sua, meu mano É assim que cê entendeu E o gordinho emagreceu É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo E você falou que tem dó do meu esqueleto Eu vou sempre além Tem dó do meu esqueleto Eu tenho dó do seu rimém Rima cê não faz boa agora aqui na garoa Tu te mata rima, então volta para a grey school Amiga, eu tô amassando sendo improvisado Fazendo minha rima boa agora aqui nesse levado Na hora chama gorda fora desse aliado Mas quando eu chamei de magro É ofendido no levado Fala que ficou fingida, rapaz Eu tô fazendo a rima boa agora, meu irmão Eu tô fazendo o verso agora aqui nessa sessão Te amassando então agora de irmão para irmã E aí família, por ordem de rima daquele jeitão Quem gostou das rimas da sessão ali faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Só quem gostou das rimas do moto Parabéns de Cisna